Vamos de informações do setor policial? Olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o delegado do SIG, daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes daquele homicídio registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Já, já a gente vai falar sobre este assunto, porque agora a gente começa falando sobre acidentes de trânsito. Alfredo Neto, os acidentes de trânsito não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Mas, desta vez, o motociclista sofreu uma fratura na face após um carro atravessar a preferencial e fechar a moto. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, esse motociclista acabou sofrendo um acidente na parte da tarde de ontem, ali no cruzamento da rua Paranaíba com a rua Elias Jorge Seba, no bairro Jardim Alvorada. Essa vítima estava em uma moto quando um veículo Voyage teria atravessado a preferencial, fechada essa moto, moto essa que o condutor não conseguiu parar a tempo, foi surpreendido, bateu na lateral do veículo e arremessado contra o capô, batendo com o rosto contra o capô do carro ali, sofrendo fraturas na face. O corpo de bombeiros foi chamado para fazer o socorro dessa vítima e o SAMU também solicitado para dar apoio devido à gravidade ali. A vítima teve dificuldade de respirar por conta das lesões e do sangramento na face, no sistema respiratório. O SAMU fez o transporte dessa vítima para o hospital auxiliadora, onde ela foi levada consciente, orientada, mas com essas fraturas graves no rosto. O acidente esse ano que poderia ter sido evitado é aquela máxima que temos, é a imprudência, é a falta da memória dos condutores que passaram pela autoescola, da lembrança ali da direção defensiva, chegou no cruzamento, pare, respeite a sinalização, aquele que está chegando, por mais que tenha na sua preferencial, dá uma reduzida, dá uma segurada para poder não ser surpreendido. Situações como essa são rotineiras em Três Lagoas, e infelizmente, Ana, não temos aí como no horizonte uma boa solução para isso, já que independente da sinalização de trânsito, independente do que o governo municipal ou estadual faça para tentar coibir a educação no trânsito, por meio do policiamento, por meio dos agentes municipais de trânsito, o governo federal, por meio das leis feitas, infelizmente, como esse, aonde é o fator humano principal causador, infelizmente, teremos mais registros diariamente, seja em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, Ana. Isso não foi o único acidente de trânsito registrado, né, Alfredo? Um outro motociclista também foi socorrido após uma colisão entre moto e carro também. Isso, Ana. Horas depois, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer no cruzamento da avenida Advogado Rosário Congro com uma rua ali no Jardim Alvorada, Júlio Maia, aonde, Júlio Mancini, perdão, aonde um condutor de uma motocicleta, um homem de 35 anos, acabou lesionado após a colisão com um carro. A forma do acidente não foi explicado pelo corpo de bombeiros, apenas que a vítima teria sofrido escoriações e uma suspeita de fratura após essa colisão entre a moto que a vítima pilotava masculino e o carro no cruzamento dessas duas vias. O corpo de bombeiros fez o socorro dessa vítima para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde a vítima foi levada consciente, orientada, e ficou em observação médica durante o período que ficou passando por exames na UPA para ver se não tinha fratura e, posteriormente, foi liberado. Mais um acidente em cruzamento, mais um acidente por falta de atenção, Ana. Infelizmente, Alfredo, infelizmente, muitos acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagoas, mas, Alfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência que chamou bastante atenção ontem, que foi uma mulher que estava caminhando nua no bairro JK, aqui em Três Lagoas, e ela chamou atenção, inclusive, na web. Bom, tivemos um problema aí na conexão com o Alfredo. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto, então, ele traz essa notícia para a gente, essa informação, essa ocorrência de uma mulher, gente, que foi flagrada ontem. Sim, agora, a gente está tentando conectar aí com o Alfredo, uma mulher que chamou atenção, ela estava caminhando nua ontem, no bairro JK, aqui em Três Lagoas, e o Alfredo Neto tem detalhes para a gente. Aí, Alfredo, é com você. Então, Ana, ontem, no final da tarde, o assunto mais comentado nas redes sociais era sobre essa mulher que caminhava nua nas redes sociais, em uma das ruas ali do bairro JK. O caso aconteceu na rua Jari Mercante, no bairro JK, quase ali na divisa com o Jardim Alvorada, e a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para poder fazer o atendimento, já que a mulher apresentava estar em surto psiquiátrico, e o pessoal acreditando estar a mulher nesse surto chamou o corpo de bombeiros e também a polícia militar. Polícia militar que fez rondas pelo local e não encontrou a mulher, mas algumas pessoas que passavam pelo local se aproveitaram da situação e filmaram e jogaram as imagens nas redes sociais. Imagens essas que viralizaram rapidamente e já está em grupos nacionais aí sendo comentados e chama atenção por conta da situação, Ana, porque muitas das pessoas com problemas psiquiátricos, às vezes insultos, acabam se colocando em situações que elas não têm noção do que está sendo feito, do que está acontecendo ali no momento, do que está fazendo no momento, e as pessoas aproveitam da situação. Chamou a atenção da rede social, foi necessário o trabalho da polícia militar e do corpo de bombeiros, Felizmente essa pessoa não sofreu nenhum mal, sabendo aí que Três-Ragos não é uma cidade tão pacata assim como pensamos e fica aí o alerta em situações como essa para as pessoas, ao invés de se colocar ali na situação de ridicularizar a pessoa, solicitar o apoio do corpo de bombeiros, do SAMU ou então da polícia militar para que uma pessoa como essa seja colocada num local mais seguro, seja feita uma intervenção por profissionais antes que uma pessoa como essa acabe sendo agredida ou até mesmo estuprada, já que Três-Ragos tem indícios aí de estupro, tem inúmeros de estupro, então é necessário ficar alerta numa situação como essa, Ana. Com certeza, Alfredo. Obrigada pela sua participação e já já o Alfredo Neto volta então conversando com o delegado do SIG.